O Céu e o Inferno Bem vindos a mais uma leitura do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. E hoje vamos dar continuidade à segunda parte do livro, que são os exemplos. Hoje temos o exemplo do Espírito Van Durst. Antigo funcionário falecido em Antwerpia em 1863, com 80 anos. Pouco depois do seu falecimento, tendo o médio perguntado ao seu guia se poderia evocá-lo, responderam-lhe. Este espírito, lentamente, se refaz da sua perturbação. E com quanto possa responder-vos imediatamente, muitas mágoas lhe custaria tal comunicação. Peço-vos que espereis ainda uns quatro dias, pois até lá ele saberá das boas intenções manifestadas a seu respeito e a elas conquistará amistosa e gratamente. Decorridos os quatro dias, recebemos a comunicação seguinte. Meu amigo, bem leve na balança da eternidade, foi o fardo da minha existência e, no entanto, bem longe estou de ser feliz. A minha condição humilde e relativamente ditosa é de quem não fez o mal, sem que por isso visasse a perfeição. E se pode haver pessoas felizes numa esfera limitada? Eu sou desse número. O que sinto não é ter conhecido o que ora conheceis, pois a minha perturbação não se prolongaria por tanto tempo. Seria menos dolorosa. De facto, ela foi grande. Viver e não viver, estar rudemente preso ao corpo sem poder servir-se dele. Ver os que nos foram caros, sentindo extinguir-se o pensamento que a eles nos prende. Oh, que coisa horrível! Que momento cruel é esse em que o aturdimento nos empolga e constrange, para desfazer-se em trevas logo a seguir. Sentir-o tudo para estar um momento depois aniquilado. Quer-se ter a consciência do seu eu, sem encontrá-la, não existir e sentir que se existe. Perturbação profunda. Depois, transcorrido um tempo incalculável de angústias contidas, sem forças para senti-las. Depois digo, desse tempo que parece interminável. O renascimento gradual da vida, o desfrutar de uma nova aurora no outro mundo. Nada de corpo material, nem de vida terrestre. Vida, sim, mas imortal. Já não homens carnais, mas formas diafanas. Espíritos que deslizam, que surgem de todos os lados, que vos cercam e que não vos podeis abranger com a vista. Porque é no infinito que flutuam. Ter ante si o espaço e poder franqueá-lo à vontade. Comunicar-se pelo pensamento com tudo o que vos envolve. Que vida nova, meu amigo, nova, brilhante e cheia de ventura. Salve, ou salve, eternidade, que me contenhes o teu seio. Adeus, terra, que por tanto tempo me retiveste afastado do elemento natural da minha alma. Não, eu nada mais de ti dependia. Porque és a terra do exílio. E a maior das felicidades que dispensas, nada vale. Soubesse eu o que sabeis e quão fácil e agradável me seria a iniciação na vida espiritual. Sim, porque saberia, antes de me coer, o que mais tarde somente deveria acontecer. No momento da separação, de forma a desprender-me facilmente. Estáis vós no caminho, porém, certificai-vos de que tudo o adiantamento é pouco. Dizei-o ao meu filho tantas vezes, quantas bastem, para que se instrua e creia. Porque, do contrário, a nossa separação continuará aqui. Amigos, adeus a todos vós. Espero-vos e, enquanto estiverdes na terra, virei muitas vezes instruir-me convosco, visto que sei menos ainda que muitos de entre vós. Notai que aqui, onde estou, se envelhece, que me enfraqueça, nem a entrevés de qualquer espécie. Aprenderei mais depressa e facilmente. Aqui se vive às claras, caminhando com desassombro, tendo ante os olhos horizontes tão belos que a gente se torna impaciente por abrangê-los. Deixo-vos, adeus. Deixo-vos, adeus. E em baixo está assinado, Von Durst. Dando continuação, temos aqui um outro exemplo, que é do Six Daniels, que é um outro espírito, ao qual temos perguntas e respostas. Aqui diz. Homem de bem, morto por acidente e conhecido do médio quando encarnado. Isto foi em Bordeus, ao 11 de Fevereiro de 1861. A pergunta. Podeis dar-nos quaisquer detalhes sobre a vossa morte? Resposta. Depois de afogar-me, sim. Pergunta. E por que não antes? Resposta. Porque já o conheceis. O médio conhecia-os efetivamente. Pergunta. Quereis então descrever as vossas sensações depois da morte? Resposta. Permaneci muito tempo sem me reconhecer, mas, com a graça de Deus e o auxílio dos que me cercavam quando a luz se fez, inundou-me. Confia e encontrareis sempre mais do que esperardes. Nada existe aqui de material. Tudo fere os sentidos ocultos sem auxílio da vista ou do tacto. Compreendeis? É uma admiração porque não há palavras que a expliquem. Só a alma pode percebê-la. Bem feliz foi o meu despertar. A vida é um destes sonhos que, apesar da ideia grosseira que se lhe atribui, só pode ser qualificada de medonho pesadelo. Imaginei que estáis encerrado num calabouço infecto, onde o vosso corpo, corruído pelos vermes até à medula dos ossos, se suspende por sobre uma ardente fornalha. Imaginei que a vossa, ressequida boca, não encontra sequer o ar para refrescá-la. Que o vosso espírito, aterrorizado, só vê ao seu redor monstros prestes a devorá-lo. Imaginei, enfim, tudo quanto um sonho fantástico pode engendrar de endiundo. De mais terrível e transportai-vos depois e repentinamente a um delicioso Eden. Despertai cercado de todos os que amastes e chorastes. Vede, rodeado-vos, semblantes adorados a sorrirem de felicidade. Respirei os mais suaves profundos. Desalterei a ressequida garganta na fonte de água viva. Senti o corpo pairando no espaço infinito que o suporta e balança, como a flor que da fronda se destaca aos impulsos da brisa. Julguei-vos envolto no amor de Deus, qual recém-nascidos no materno amor, e tireis uma ideia, aliás, apenas imperfeita, dessa transição. Procurei explicar-vos a felicidade da vida que aguarda o homem depois da morte do corpo, e não pude. Será possível explicar o infinito, aquele que tem os olhos fechados à luz e que não pode sair do estreito círculo que o encerra? Para explicar-vos a eterna felicidade, dir-vos-ei apenas a mãe, pois só o amor faculta o pressenti-la. E quem diz amor diz ausência de egoísmo. Pergunta A vossa posição foi feliz desde logo que entrastes no mundo dos espíritos? Resposta Não, tive de pagar a dívida humana. O meu coração pressentira o futuro do espírito, mas faltava-me a fé. Tive de espiar a indiferença para com o meu Criador, mas a sua misericórdia levou-me em conta o bem e significado que pude fazer. As dores que resignado padeci, apesar dos sofrimentos e a sua justiça, cuja balança os homens jamais compreenderão, tão benévola e amorosamente, puseu o bem que o mal depressa se extinguiu. Pergunta Podereis dar-me notícias da vossa filha, morta quatro anos ou cinco anos antes? Resposta Está em missão aí na terra. Pergunta Ela é feliz como encarnada? Notai que não quero fazer perguntas indiscretas. A resposta Eu sei Eu não veria o vosso pensamento como um quadro ante os meus olhos. A minha filha não é feliz encarnada. Antes, pelo contrário, deverá provar todas as misérias terrenas pregando, pelo exemplo, as grandes virtudes de que fazeis simples vocábulos retumbrantes. Ajudou-la-lhe, no entanto, certo de que lhe não será penoso superar os obstáculos, pois está na terra em missão e não em inspiração. Tranquilizarei-vos, tranquiliza-vos por ela e obrigado pela lembrança. Neste momento, experimentando dificuldades em escrever, diz o médium E se é um exemplo sofrador que me o impede, peço-lhe que escreva o seu nome. Resposta Uma infeliz Pergunta Queira dizer-me o seu nome? Resposta Valéria Pergunta Poderais dizer-me o motivo do vosso sofrimento? Resposta Não Pergunta Pergunta Estáis arrependida dos vossos erros? A resposta Pode julgá-lo Pergunta Quem vos trouxe aqui? Resposta Sigues Daniel Pergunta Com que fiz tu? E a resposta De me ajudares Pergunta Se fostes vós Que ainda há pouco me impediste de escrever? E fostes vós Que ainda há pouco me impediste de escrever? Resposta Se Daniel Pus-me no seu lugar? Pergunta Que relação há entre vós e eu? Resposta Guia-me Pergunta Pedir-lhe Que nos acompanhasse na prece Depois da prece Sigues Daniel Retoma A palavra dizendo Obrigada por ela Já compreendeste Não vos esquecerei Pensai nela Pergunta Fizeram Pergunta que fizeram Ao espírito Sigues Daniel Tens muitos espíritos Sofredores A guiar? Resposta Não Entretanto Regenerando alguns Buscamos logo outro E assim por diante Sem abandonar os primeiros Pergunta Como podeis prover uma vigilância Se deverá multiplicar-se ao infinito No discurso dos séculos? Resposta Os que regeneramos Purificam-se e progridem Sem que por isso nos deem maior cuidado Além disso também Nos vamos elevando E à medida que subimos As faculdades como os poderes Dilatam-se na razão direta da nossa pureza E agora tem aqui uma nota Em relação a este espírito 6 dinheiros Nota Os espíritos inferiores Pelo que vemos São assistidos por bons espíritos Com a missão de os guiar Tarefa esta que não é exclusivamente delegada aos encarnados Os quais nem por isso ficam desobrigados de auxiliá-la Uma vez que também isso constitui para eles Um meio de progresso Nem sempre com boa intenção Um espírito inferior vem interromper boas comunicações Mas é certo que o fazem algumas vezes Como no caso presente Com a permissão dos bons espíritos Seja com prova Seja com o intuito de obter daquele A quem se dirige o auxílio necessário ao seu progresso É um facto que a persistência Em tais casos pode degenerar a obsessão Porém quanto maior for a tenacidade Tanto mais proverá a necessidade de assistência É um erro e o mal repelirmos tais espíritos Que devemos encarar quais mendigos a pedirem esmola Digamos antes É um espírito infeliz que os bons me enviam para educar Conseguindo-o restar-nos A toda a alegria decorrente de uma boa ação E nenhuma melhor do que a de regenerar uma alma Aliviando-lhe o sufrimento Penosa é muitas vezes Essa tarefa E melhor seria Por certo Receber continuamente belas comunicações Conversar com espíritos escolhidos Mas não É buscando a nossa própria satisfação Nem repudiando as ocasiões Que se nos oferecem para praticar o bem Que haveremos de atrair a proteção dos bons espíritos Por que haveremos de atrair a proteção dos bons espíritos Por hoje ficamos com esta leitura destes dois espíritos E vemo-nos na próxima leitura Tchau 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 Tchau